Oi boa tarde povo do youtuber hoje eu vou mostrar para vocês hoje eu tô fazendo uma manutenção a limpeza não a cpu Lenovo né cpu Lenovo na e-core 7 veja só sujeira que tá dentro dessa cpu e olha para vocês ver que sujeira que tá aqui dentro aí depois eu vou eu vou mostrar um vídeo né deu dando grau nessa que ela vai ficar zero ficar limpinha é bom que todo mundo faça a manutenção faça a limpeza do do seu computador porque por causa que a sujeira atrapalha muito o desenvolvimento do sistema do computador porque entra poeira dedos capacitou entra poeira dedo das peças e da memória dos slots entendeu então é bom que todo mundo faça limpeza dá um grau mesmo aí eu aconselho vocês pegar um pincel grande com bem macio né e e começar a fazer assim é limpando ele assim né grau das memórias né e depois você vem com um secador de cabelo a sopranesa aí fica aqui a zero vou fazer o vídeo depois vou postar para vocês aí quem gostou dá um like para nós aí para ajudar aí o crescimento do canal